O que é que faz pra machar ele? Fernanda, Fernanda, que você tinha de vida ainda? Se o gorila bater no... F***-se Respeito DJ Ney por favor Ele pegou? Nós que é o trem, esse é o trilho que passa no seu Caralho, tô rico E aí vamos em me chovar? E aí vamos em me chovar? Já abençoou Eu e você O olhar do vídeo de semana Curte uma suíte bacana O leão tutarado O leão tutarado, olha o que você faz